Oi, muito boa noite para você que está chegando agora aqui na tela da RDC TV ou então pelas nossas plataformas digitais. Essa é uma edição especial do RDC News, onde nós damos início a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, dando pontapé inicial para a nossa cobertura tão importante das eleições deste ano. Para que você possa então conhecer quem são os nomes aí que estão se colocando à disposição dos eleitores para comandar o Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. Por ordem que foi definida antecipadamente, o nosso primeiro entrevistado é o pré-candidato do Partido Social Cristão, Roberto Argenta, já está conosco aqui no estúdio, é experiente no setor calçadista, também com uma longa carreira política, depois a gente vai falar mais, mas primeiro, claro, vou lhe dar boas-vindas e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, olá pessoal da RDC, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e dizer sim, sou pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul e quero levar muito emprego e educação para todo o estado. Bom, vamos participar com a gente também desse nosso bate-papo aí nos próximos 30 minutos, o jornalista Renato Martins, que é apresentador do programa Cruzando as Conversas, está aqui no meu estúdio vizinho, Renato, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Carolina, boa noite ao pré-candidato Roberto Argenta, é um prazer estar aqui neste grande projeto de eleições 2022 da RDC-TV. E também participa hoje conosco, nosso convidado, advogado e especialista em direito eleitoral, doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, já é também nosso comentarista aqui na tela do RDC News. Doutor, boa noite, seja bem-vindo e já vou pedir para o senhor rapidamente falar quais são as regras nesse período de pré-campanha, o que os candidatos podem ou não podem fazer. Muito boa noite, Carolina, uma satisfação muito grande retornar aqui nos estúdios da RDC-TV, na companhia do meu amigo Renato Martins, saudar o pré-candidato Argenta e manifestar aqui que a RDC-TV pioneiramente inicia, deflagra o processo da pré-campanha eleitoral institucionalmente. E, sob o ponto de vista normativo, legal, ficou estabelecido que todos os candidatos que estiverem na perspectiva das entrevistas, as participações da RDC-TV estão cientes de que a legislação eleitoral permite a manifestação acerca de plataformas de governo, exposições de planos de governo, entretanto, é expressamente vedado por força de lei o pedido de voto. Portanto, as regras são bastante democráticas, são largas, têm uma latitude bem considerável e estabelecem premissas descendentes dos textos da Constituição Federal, da Lei 9.504, que é a lei eleitoral, e que ela franqueia realmente um espaço de mídia audiovisual, permitindo que as pessoas que tenham a pretensão de concorrer e que hoje se encontram antes do período, Renato, das convenções, como pré-candidatos, possam usufruir de espaços nobres e relevantes, como estes aqui da RDC-TV, dentre os quais este, capitaneado pela Carolina Guaidas, com todo o talento e competência. Bom, está aí então, né? Sem mais demora, ditas as regras a serem seguidas, vou então começar de fato o nosso bate-papo, né? Mais uma vez. Então, Roberto Argeta, obrigada pela sua participação e ninguém melhor do que o senhor mesmo para se apresentar e dizer, para quem nos assiste, por que o senhor quer ser o governador do Rio Grande do Sul. Bem, primeiro eu quero dizer que estou com a voz um pouco atrapalhada, porque eu estava num evento hoje à noite em Lajado e tenho estado por todo o estado. Já passei por mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul entre o ano passado e este ano. Por que eu quero ser candidato a governador? Todas as minhas fábricas estão no Rio Grande do Sul. Meus prestadores de serviços que passam de 420, todos no Rio Grande do Sul. A maior parte dos fornecedores também são gaúchos. E hoje nós somos a maior e a melhor empresa de calçados do Brasil e das Américas, graças a esse povo trabalhador que é o povo gaúcho. Em agradecimento a esse povo, eu quero me colocar à disposição para levar uma administração séria, eficiente para o Rio Grande do Sul. Nós temos que voltar a ser o melhor estado do Brasil. E para isso temos que ter uma administração muito focada, com desperdício zero, e levando emprego para todo o estado, saúde para todo o estado, especialmente a educação de alta qualidade. Tá, então, já mostrando um pouquinho das suas principais bandeiras de governo, né? Vou chamar o Renato Martins para ele já participar também aqui da nossa conversa, com a sua primeira pergunta também, Renato. Pré-candidato Roberto Argento, o senhor é um empresário de sucesso, conhecido em todos os campos da indústria e também do comércio, sabe tudo de iniciativa privada. O que o senhor vai levar de lição desta gestão na iniciativa privada para a gestão pública, que é muito diferente, que tem limite de orçamento, que tem limite de gastos, que tem ação por improbidade administrativa, ou seja, tem uma série de limitações que a iniciativa privada não tem. A começar que o caixa do estado também está meio gasto, né, nos últimos anos. Como é que o senhor vai fazer transferindo esta sua expertise para a gestão pública? Olha, numa empresa privada, para nós conseguirmos ter saúde financeira, nós temos que constantemente cortar custos. Cortar custos é que nem fazer as unhas toda semana. É constante, mas também para evoluir temos que gerar mais empregos, gerar mais indústrias, agroindústrias, para devagarzinho aumentar a arrecadação. Na medida que a gente consegue aumentar a arrecadação e cortando custos, nós vamos ter saúde financeira para investir em infraestrutura, em saúde, educação e segurança. É um trabalho de longo prazo, mas também de curto prazo ao mesmo tempo. E a questão do servidor público, nós somos a melhor empresa de calçados do Brasil e das Américas, por quê? Nós temos um programa de qualidade chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cliente. No Estado, vamos ter um programa chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cidadão. Porque o servidor público deve se orgulhar de ser um servidor público. E a população vai reconhecer a melhora da qualidade do serviço público. Isso vai criar uma empatia muito maior entre o cidadão e o servidor público. Bom, agora o senhor falou bastante nessa questão, né, relativa também ao que o senhor vai trazer, né, dessa humanização para o governo gaúcho. Agora o Rio Grande do Sul também perde o senhor como um grande empresário. A gente tem perdido muitos investidores também que estão saindo do Rio Grande do Sul, então que nem pensam em vir para cá. O que dá para fazer nesse sentido para fomentar isso, criar mais empregos e criar essas oportunidades para que as grandes empresas queiram permanecer aqui no nosso Estado? Algo que é importante para a economia também. Veja bem, nós temos que, eu falo a palavra, turbinar, né, a questão do fundo PEN. Porque através do fundo PEN nós podemos segurar empresas aqui. Temos que ter mais ousadia para fazer isto. O Nordeste levou muitas empresas de calçados para lá. E eles diziam assim, olha, lá em Crato a arrecadação de ICM é zero, não tem emprego, o próximo é de zero. Na medida que alguém vai lá e gera mil empregos, aquele empregado vai receber salário, vai comprar no mercado, vai comprar um automóvel e vai gerar ICM. Então temos que pensar que a geração de empregos e assegurar indústrias e agroindústrias aqui, nós vamos ter a médio e longo prazo um aumento da arrecadação também. Então, este aparente benefício fiscal, a médio e longo prazo se torna aumento de arrecadação. Vou chamar agora então o doutor Antônio Augusto Maia dos Santos com o seu questionamento para o pré-candidato Roberto Argenta, por favor. Ao cumprimentá-lo, o pré-candidato Roberto Argenta, eu indago do senhor, se observando o organograma da administração pública do Estado do Rio Grande do Sul, com as suas divisões entre, sobretudo, as secretarias de Estado, qual a concepção que o senhor tem do atual formato destas pastas e o que o senhor vislumbra de possível em termos de readequação, redimensionamento e, quiçá, até mesmo extinção, fusão de pastas? Olha, veja bem, o Rio Grande do Sul tem 25 secretarias e tem 497 municípios. Minas Gerais tem 853 municípios e tem 12 secretarias. Acredito que nós podemos reduzir o número de secretarias, isso torna o governo mais ágil, mais eficiente e, ao mesmo tempo, para angariar recursos para saúde, educação, segurança e infraestrutura, nós temos hoje 14 mil imóveis do Estado que estão sendo mal utilizados, ou não utilizados, a começar pelo Palácio das Hortências em Canela. Não precisa ter um Palácio das Hortências em Canela, fica ao lado do Lago de Pedra, vale uma fortuna, vamos vender e transformar isso em asfalto, saúde, educação e segurança. Mas, assim, eu andei por mais de 400 municípios no Estado e temos prédios antigos da Caixa Econômica Estadual que estão sendo meio abandonados, áreas enormes do Daer e tudo isso precisa estar a serviço da população. Então, vamos verificar o que se pode fazer, transformando isso em obras, em reforma de escolas, em mais segurança, em mais saúde. Então, utilizar o que o Estado tem para servir a população. Não o Estado a serviço de si mesmo, o Estado a serviço da população. Bom, agora são 10 horas e 14 minutos, a gente vai deixar o pré-candidato tomar um copinho d'água, mas é bem rapidinho, já já a gente volta, claro, para dar continuidade a esse nosso RDC News especial em que a gente entrevista o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Roberto Argenta, do PSC. Um instante, a gente já volta. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas de Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do País, voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria, focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente, formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbm.org.br Esbm realizando sonhos, construindo o futuro. Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022. Aqui, na RDC TV. Quando a escuridão parece ter dominado tudo, a luz encontra seu caminho. Fuja de conexões estranhas. Corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Assine Claro Net Virtua 350 Mega, mais Netflix por R$ 99,99 por mês. Com a Claro, a casa brilha até num mundo invertido. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Os próximos quatro anos começam por aqui. A maior eleição de todos os tempos. A maior cobertura regional. A RDC TV vai acompanhar a corrida ao Palácio Piratini e a escolha presidencial. A formação do Legislativo no Rio Grande do Sul e a bancada gaúcha em Brasília. Informações e análise do cenário político, entrevistas exclusivas e debates. Aqui não tem fake, tem news. Você acompanha tudo isso pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais. Estamos de volta ao vivo com esse bloco especial do RDC News de eleições, dando início a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul. Hoje a nossa conversa é com o pré-candidato Roberto Argenta, do Partido Social Cristão, que permanece conosco aqui no estúdio. Doutor, eu quero agora lhe fazer a seguinte pergunta. O atual governo, claro, não tem como a gente não falar sobre o que acontece nesse momento, fez grandes investimentos ao longo dos últimos anos. E um dos setores que recebeu muito investimento foi o da segurança, inclusive com uma boa redução nos índices de criminalidade em todo o Rio Grande do Sul. Qual será o principal foco de atuação, caso o senhor seja eleito para esses próximos quatro anos? Olha, na área de segurança especificamente, quando eu fui prefeito, nós tínhamos o CONCEPRO, Conselho Municipal de Segurança, onde integrava a Polícia Civil e o Brigada Militar, hoje com as entidades de segurança do município, e ter um conselho formado por empresários e representantes da comunidade para garantir o mínimo para a segurança. Isso funciona muito bem, ativa e deixa tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar prestigiadas pela comunidade. Mas, voltando à questão anterior, que eu acho que ficou algo na questão do emprego. Há um mês atrás, a Tramontina anunciou um investimento de 400 milhões em Pernambuco. São empregos que serão gerados em Pernambuco. Se eu fosse governador, eu não deixaria isso acontecer. De que forma? Como o senhor faria isso? Ah, viria a criar um fundo Open especial, porque é uma grande empresa gaúcha, é de alto padrão, nós não podemos perder isso. Nos últimos anos, nós perdemos 700 mil trabalhadores, principalmente jovens, que foram para outros estados. Nós não podemos mais perder isso. Temos que ter esses jovens com emprego aqui no estado. Vai levar algum tempo, sim, mas vamos investir imediatamente muito em buscar esses empresários de volta e trazer novos investidores para o Rio Grande do Sul, porque o emprego garante o presente e a educação garante o futuro. Nós temos que ter mais empregos aqui no estado, em todo o estado. Renato Martins, de novo, na nossa conversa, por favor. Para a candidata, Roberto Argento, a privatização da Corsã já está em andamento, sob muitos protestos. Hoje mesmo teve protestos dos servidores da Corsã no centro de Porto Alegre. O senhor ganhando a eleição e assumindo como próximo governador, o senhor acelera essa privatização ou o senhor manda parar? Olha, para eu falar a verdade, eu não tenho conhecimento específico sobre essa questão da privatização da Corsã. Mas vou falar de um outro caso que eu acho que é importante, a questão do Banco do Sul. Eu penso, o estado tem três bancos, Banco do Sul, BRDEC que participa parcialmente e Badesul. Nós temos que concentrar todas as operações no Banco do Sul, porque aí vai ter só uma diretoria, um conselho fiscal só, um conselho de administração só, vamos reduzir custos. Então, por exemplo, a questão do DAER e da EGR. São duas empresas, o DAER é um departamento, a EGR é uma empresa, que fazem praticamente a mesma coisa. E a EGR é um agravante, ela paga PIS com FINS e SSQN, Imposto de Renda na Fonte, Imposto de Renda e Contribuição Social. Isso já aumenta o custo do pedágio em 30%, porque o DAER não pode fazer isso diretamente. E assim existe uma sobreposição enorme de coisas do estado, assim como existem 25 secretarias, podemos reduzir para 12. Isso vai melhorar a eficiência do estado, a agilidade no atendimento ao cidadão. Doutor Antônio Augusto, por favor. Pois na esteira da pergunta do Renato e da resposta do pré-candidato, eu indago-lhe, se o senhor já vislumbrou a possibilidade de proceder na privatização ou venda e liquidação judicial de alguma empresa do estado do Rio Grande do Sul? Olha, eu não ia falar disso agora, eu teria que analisar caso a caso, né? Eu acho que o que funciona para os gaúchos é bom, o que não funciona não é bom. Então, se tem empresa que é bom para os gaúchos, ela fica e vamos torná-la eficiente. Se não é bom, tem outras possibilidades para melhorar o serviço ao cidadão, aí nós vamos analisar e verificar qual é a melhor solução. Bom, o senhor falava, inclusive, ali sobre postos de pedágio, o DAER, o senhor é de uma região serrana, né? O senhor atuou muito, foi prefeito, inclusive de igrejinha. E muito se questiona agora também a questão do valor dos pedágios, principalmente da serra, que tem subido de uma forma exorbitante. Como é que o senhor vê isso, se há alguma maneira também de se rever essa situação? Olha, eu acho que tem que ter um órgão do estado que fiscaliza todas as privatizações, inclusive das estradas, para ter um pedágio justo, assim como fiscalizar a questão da energia elétrica e outros setores que foram ou serão privatizados ainda esse ano, para que o estado intervenha quando existe um abuso das empresas concessionárias. Agora são 10 horas e 23 minutos. Renato Martins. Candidato, pré-candidato Roberto Argento, os espaços públicos que são de propriedade do governo, e eu me lembrei de um específico, não sei se o senhor conhece, se já visitou, o SETI, o Centro de Treinamento do Estado, que fica no bairro Menino Deus. A governadora Ieda Cruz os revitalizou. Depois, ele caiu no esquecimento. Esses dias eu fui lá e não tem absolutamente nenhuma atividade para a população fazer, a não ser dar voltas na pista. O senhor tem algum planejamento vender, privatizar, dar concessão, ou então revitalizar o Centro Estadual de Treinamento do Estado? Olha, nós temos que ver basicamente o seguinte. A funcionalidade dele, nós temos que ter mais escolas técnicas no estado. Nos falta técnicos de mecânica, de eletrônica, de eletricidade, falta técnicos agrícolas. Então, esses centros nós podemos transformar em centros técnicos. Para formar o jovem, quando ele tem os seus 18 anos, ele pode começar a trabalhar numa profissão. Eu me lembro quando fiz a faculdade em Porto Alegre, a Federal, havia e ainda existe a Escola Técnica Parobé. Quem se formava nessa Escola Técnica já tinha emprego garantido muito antes de se formar. Então, o que falta no Rio Grande do Sul são mais escolas técnicas. E esse centro poderia ser utilizado para a formação e utilizar ele para a formação com escolas técnicas. Doutor Antônio Augusto, por favor. O indago do pré-candidato, alguma ideia que ele tenha relativamente à recuperação do sistema de viário do estado do Rio Grande do Sul, as estradas que se encontram realmente em estado precário, algumas delas praticamente arriscando a vida daqueles que necessitam utilizá-la. O que ele vislumbra nesse aspecto aí da retomada, da modernização do Parque das Estradas de Porto Alegre? Olha, todas as estradas do Rio Grande do Sul precisam de conservação. O que a gente pode fazer é ter uma parceria, muitas vezes, com as prefeituras, onde o estado repassa verbas e a prefeitura executa. Porque, muitas vezes, é mais barato a prefeitura executar, que ela já tem máquinas e pode fazer esse trabalho. Então, uma parceria muito forte entre o estado e as prefeituras. E, em alguns casos, nós temos que ter uma manutenção permanente de todas as estradas, inclusive os asfaltos e as estradas não asfaltadas também, que hoje estão em péssimas condições. Bom, o doutor Antônio Augusto, inclusive, falou em arriscar a vida. A gente vai falar um pouquinho também da questão da saúde, que é um dos grandes gargalos em todo o Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Se sabe que a gente tem um bom atendimento via SUS, por exemplo, no sistema relacionado à oncologia infantil, fica faltando uma série de outras coisas. E a gente tem agora um grande paciente também na UTI, que é o IP Saúde. São mais de um milhão de usuários também que dependem de algumas determinações que devem ser feitas. Como é que o senhor vê essa questão da saúde, que é tão importante para o Rio Grande do Sul, o que pode ser feito? Olha, dentro do que eu conheço do IP, o que eu observei? Eu observei vários prédios no interior do estado sendo parcialmente utilizados. Então, é uma questão de administração também. Você utilizar os bens do IP de uma forma inteligente. Se utiliza um andar, aluga os demais. É uma forma de mais renda. Então, o IP é algo que deve ser planejado e pensado a curto e médio e longo prazo. E também com a participação dos médicos, porque eles podem também dar soluções inteligentes para ter um atendimento melhor à saúde. Agora são 10 horas e 27 minutos. A gente faz mais um rápido intervalo, mas olha, bem rápido mesmo, só para a gente tomar uma aguinha que não sai daí, que já já a gente volta com os nossos destaques finais nesse bloco especial de eleições aqui do RDC News. Um instante, a gente já volta. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas de Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do País, voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente, formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbl.org.br ESPN Realizando Sonhos, Construindo o Futuro Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022 Aqui, na RDC TV Hoje o Brasil está mais seguro. Mesmo com todas as barreiras enfrentadas, estamos no caminho certo. Construindo um país com mais segurança. Os índices de violência foram reduzidos significativamente nos últimos três anos. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil. E com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos, intensificou a integração entre as forças de segurança pública. Por isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil ainda mais seguro. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Olá, eu sou o Cláudio Andrade e estou na RDC TV desde o primeiro dia que a emissora foi ao ar. Tenho muito orgulho de fazer parte desse super time que leva informação e conteúdo de qualidade para você todos os dias. Parabéns, RDC. Já estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo, a nossa sabatina é com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Roberto Argenta, do PSC, que está conosco aqui no estúdio. Eu queria saber do senhor também em relação à questão ainda de finanças do Estado. O atual governo fala muito no equilibrar as contas, conseguir colocar a casa em ordem. Só que a gente tem essa longa dívida aí também nesse processo do regime de recuperação fiscal. Inclusive, teve uma homologação recentemente feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê também essa questão de investimentos, pagamento de dívidas, o que fazer para não virar uma bola de neve novamente? Veja bem, eu acho que a gente tem que ver o que foi negociado, mas também questionar se é justo um ente federado pagar juros de 6% ao ano à União. A cada 11 anos, juros capitalizados dobram a dívida. Então, nós temos que ver se isso é justo e também exigir do governo federal uma contrapartida em obras para o Estado, em investimentos no Estado, daquilo que o Estado paga. Nós temos que ter um relacionamento bom com o governo federal, mas colocar a posição dos gaúchos. Nós não queremos ficar devendo, não, porém queremos que o juro seja diminuído e queremos que a contrapartida da União, se nós pagarmos um bilhão, haja investimentos de, no mínimo, mais de um bilhão no Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma questão importante e o Estado se manter solvente também é importante. Então, nós temos que ter uma negociação muito séria com o governo federal e acredito que a gente vai ter sucesso. Se eleito, o senhor teria que, então, rever tudo isso que foi feito? Ah, sem dúvida, nós vamos rever, sim. Vamos rever. Renato Martins, a gente vai chegando já pertinho das nossas considerações finais. Últimos momentos para as perguntas. Rapidinho, dentro desse tema, pré-candidato Roberto Argenta, como é que o senhor vai fazer para manter em dia os salários do funcionalismo, para a gente não voltar para aquele tempo de atraso, aquele tempo de parcelamento e ficar dentro do teto de gastos públicos? Veja bem, eu tenho a Calçados Beirarinha há 47 anos, nunca trazei salários. Isso que é ele perguntar. Eu nunca trazei salários. Então, salário é uma coisa sagrada. Passamos por momentos difíceis, passamos, mas o salário é uma coisa sagrada. A gente sempre conseguiu pagar em dia. E o servidor público também deve ser pago em dia. Nós vamos procurar alternativas para manter o salário em dia do servidor, sim. Bom, são 10 horas e 33 minutos. Nós demos início a essa entrevista às 10 horas e 4 minutos. Então, para a gente encerrar dentro do tempo programado com todos os pré-candidatos, o senhor tem aí agora menos de um minuto, então, para se despedir e deixar o seu recado. Bem, eu gostaria de dizer ainda que quando fui deputado federal, eu criei uma lei que era trabalhador empregado, que virou 10 anos depois o MEI e gera emprego para muitas pessoas. Minha preocupação sempre foi a geração de empregos, como deputado, como prefeito. E como governador, vai continuar sendo geração de emprego para todos os gaúchos e educação de altíssima qualidade. Está aí, então. Objetivamente, dado o recado do pré-candidato Roberto Argenta, do PSC. Vou agradecer muito pela sua participação. Agradecer também a participação dos meus colegas hoje de bancada, Renato Martins, apresentador do Cruzeiro das Conversas, também o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, advogado especialista em direito eleitoral. Eles continuam nesse assunto, tá? Já, já, logo que a gente fizer o encerramento aqui, durante o Cruzeiro das Conversas. Pré-candidato, obrigado. Uma boa sorte para o senhor, né? E uma boa caminhada, que a gente sabe que agora a caminhada é longa, né? Com bastante agenda programada. Obrigada pela participação. Para a RDC, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. 10 horas e 34 minutos. Então, pontualmente, a gente encerra por aqui. Essa é a nossa primeira entrevista, dessa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira tem mais. A gente te espera a partir das 10 horas da noite, com o próximo entrevistado dessas sabatinas, tá? E amanhã, claro, te espero a partir das 9 e meia da noite, com todos os destaques do Rio Grande do Sul, no RDC News. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho